Fala mesmo rapaziada, mano, hoje eu vim aqui pra dar uma ótima, mano, uma das melhores notícias que a gente vai ter no canal da nossa vida aqui, tá ligado? Que é eu conseguir, mano, eu não, né? A gente conseguiu a nossa sede pro canal, viado. Sério, a gente, tipo, foi ver algumas opções, vi algumas casas, deu certo, não deu certo, a gente foi ver alguns terrenos e, mano, eu acabei comprando o nosso terreno pra construir a nossa sede. Só que, aí que tá, velho. E o que acontece? Eu preciso explicar umas coisas pra vocês, porque, tipo assim, pode ser que acabe mudando o rumo das coisas, entendeu? O que eu quero dizer com isso, galera? Eu acabei comprando um terreno num condomínio fechado, mano. A gente vai sair daqui agora aqui de casa e eu vou lá, vamos mostrar pra vocês, mano, porque eu quero dividir isso com vocês, tá ligado? Tipo, esse momento. Porque é o momento, velho, eu comprei pra nós, tá ligado? Tipo, é pra mim e pra vocês, pra nós fazer nossos vídeos e fazer o bagulho crescer, entendeu? Influenciar vocês, fazer... Mano, é tudo que eu vivo hoje, entendeu? Eu preciso dividir isso com vocês. Só que o que acontece, velho? Eu comprei um terreno num condomínio fechado, galera. E condomínios fechados, às vezes, eles têm algumas regras. Tipo, o que eu quero fazer não vai, aparentemente, infringir nenhuma regra. Por quê? Porque eu quero fazer as coisas dentro da minha casa. Tipo assim, não vai ter barulho, entendeu? Não vai ter... A gente vai ficar funcionando o carro lá dentro, essas coisas. Então, tipo assim, lá vai ser minha casa, tá ligado, galera? Vai ser minha casa. Imagina você ter uma casa, certo? Se você tem uma garagem e gosta de mexer com seus carros, é isso que eu quero fazer, tá ligado? Tipo, a gente trazer nossos conteúdos e não só conteúdo de carro, mano. Mais sobre a minha vida, mais sobre a molecada, os moleques. Mano, juntar todo mundo, entendeu? Independente do que vá acontecer ou não, mano. A oportunidade de comprar esse terreno foi muito boa. Porque, galera, vocês não estão ligados. O bagulho está valorizando muito, mano. Todo dia está subindo o preço do terreno, mano. Tanto que a gente foi ver vários terrenos desse mesmo condomínio. Uma semana depois, mano, o bagulho já tinha valorizado um absurdo. Então, independente do que vá acontecer, mano. Nosso plano é ir lá e construir lá, tá ligado? A gente vai patalar por isso, vamos ver tudo certinho. Mas, a pior da pior dos potes, a gente vende se a gente tiver que ir para outro lugar, entendeu? Mas o meu plano, mano, é tentar mudar para lá o mais rápido possível para a gente começar essa nova fase na nossa vida, tá ligado? Tá animado, negão? Deu certo, hein, Fih? Muito. A oportunidade das coisas mudarem mais indo para melhor é grande, hein? É, com certeza. E você, prima, gostou da novidade? Você tá animada? Ainda mais porque eu vou estar lá. Sempre. Não te amei? É, te amou. É, te amou. Mulecado, então é o seguinte, vamos lá para a gente visitar o nosso novo espaço. Espero que vocês curtam. Na verdade, a gente já visitou, mas vamos oficializar hoje para vocês, fechou? Galera do céu. A única coisa ruim que tem nisso aí é que esse condomínio é longe, mano. Tipo, não é perto, tá ligado? E a estrada, eu vou mostrar a estrada para vocês como é que é, tipo, o caminho. Para ir com o carro rebaixado lá, Carlitinho, falar para você que se os caras nas faltarem logo aquilo lá, ele vai estar ferrado, hein? Hã? É muito buraco, cara. É muito buraco. Cala mesmo, sorte a voz. Corro com o banco para frente para entrar, senão não entra. Sim, senhora. Tudo bem, estou colocando já. Por favor. Ai. Bora, fiote. Vocês vão ver o caminho. Que dificuldade. É a primeira vez que a gente vai com o carro rebaixado para lá, né? Primeira vez. A gente só foi com gordila até hoje? É, mas não fomos negros. Não, cara. Mano, vamos conhecer qual vai ser a nossa realidade, tá ligado? O nosso caminho que a gente vai fazer. Olha, o que o vilão nem é tão baixo, hein, mano. Não é, mas é só a frente. Com meio quilo vai ser mais doido. Vai, bem mais. O chaveteiro não está tão socado, tipo, meio quilo está mais. Olha o chaveteiro, o chaveteiro bate tudo, mano. Vamos lá, mano. Galera, até aqui, irmão, até aqui é suave, tá ligado? A gente começou já. Aqui está suave, ó. Esse é a metade do vilão. Ficou a certeza. Mano, daqui a pouco, na hora que começar a quebradeira, eu vou filmar para vocês. Isso é a parte ruim desse lugar, tá ligado? Mas o espaço que a gente vai ter é top, ó. Está começando já, ó. Se liga. Aqui para frente, só para trás. É, daqui para frente e só para trás, Fih. Ó, quer ver, mano, está chegando. Ah, começou já. Vai bem devagarzinho, Caritinho. Passa bem devagarzinho, vou filmar aqui de fora para a rapaziada ver, ó. Mano, olha a quebradeira, se liga. Olha isso, irmão. Não, olha aqui agora. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu sabia o que eu ia falar para você, Fih, ó. É uma estradinha com um monte de condomínio, né? É feio isso aí, né, mano? Mas esse cara tem que reformar isso aqui logo, mano. É, feio. O cara tem que reformar. Urgente. Ó, mano, olha isso, galera. Não, encosta ali na frente, o norte vai bem quebrado e para, que eu vou mostrar, tipo, é um lugar bem ruim para eles verem. Mano, olha isso, galera. A gente parou aqui para vocês verem. Tipo, é muito ruim, mano, o lugar aqui, tá ligado? Ó, olha aqui esse lado, se liga. O vilãozinho vai sofrer, mano, para andar aqui. Olha aqui. E essa aqui nem é a parte tão ruim, é a parte que a gente decidiu parar para vir, tá ligado? E aí, meu motorista? Vai ser foda, hein, mano? Vamos deixar um apelo aqui, né? O prefeito, os responsáveis, dá uma arrumadinha. Faz apelo aí, faz apelo aí, Ariadne. Olha o carro, olha o carro. Vai passar em cima do meu pé, ô, viado. Rapaz do céu, se eu tô com o pé mais para dentro, ele tinha esmagado o meu pé. O melhor é passar em cima do seu pé do que bater no carro. Ah, é, o pé, o carro arruma, viado. O seu pé também arruma. Ah, arruma, mas nem morro. Olha, os pés são os seus, é melhor, mano. Nossa, bem na hora mesmo. Olha aqui, mano, galera, é difícil, mano. É difícil, é difícil não, é terreno, né? Não é difícil. Mas tá bom, vai, é o que tem, vambora. Tá, o que menos, meu irmão? Olha aqui, tio. Olha esse chão. Não, olha aqui, parece uma rampa. Você vem de moto aqui, rampa. É, porque a perna, mano, dentro da cidade. Ah, foda, filho. Tem que vir só de trolhosa pra cá. Não pode mais ser com os caras, tem que trazer os caras lá. Trolhosa ou moto. Trolhosa ou moto, mano. Moto de cross, uma motinha mais alta, naked, sei lá. Olha, não, foda, eu, Carlinhos. Eu tô começando a me arrepender já. Não. Isso aí que os prefeitos, os responsáveis vão, vão. Vamos deixar uma pílula aqui, ô, galerinha. Deixa uma pílula aí. É o seguinte, né? A gente tá querendo construir uma sede. Vem, a pílula é só pra lousa, né? Pra todo mundo que mora nessa região. É, exatamente. É, vamos ajudar todo mundo. Vamos ajudar todo mundo que estiver morando nessa região aqui, vocês fazem um compartilhamento aí do meu Facebook. Facebook é bom pra essas coisas, tá ligado? É, dá resultado. É, aí o pessoal, fofoca lá, mano. Então já vai lá, já compartilha lá. Dá pra você parar de passar em cima dos buracos na roda, porra? É, ótimo. Você tá mirando na roda, viado? Não tem buraco. Ah, Londrina, lá, ó. Ah, Londrina, tudo bem? Eu moro lá, galera. Nem que eu chamar no Zoom muitas vezes, vocês não vão conseguir ver, porque o bagulho tá longo. Olha aqui. Não, não tem condição. Não tem condição, meu pai. Ai, Jesus. Gente, tenta aguentar de visitante, meu pai. Quando a gente é morador do bagulho. Tá louco, Tim? Costa lá que eu moro no bagulho aqui já, irmão. Esqueci. A paga é meu. Eu vou entrar a hora que eu quiser, mano. Nem que eu quiser. Vamos campar? Vamos campar no terreno? O que vocês fazem de campar no terreno, galera? Oi, eu sou proprietário. Ele é proprietário aqui do terreno. Opa, eu vejo esquerda. Como que é? Metrela no condô, moleque. Nosso condô, tá ligado? Vocês querem vir pra cá? Pode vir. Fala que você é escrito do Faustino, que a casa é nossa. É fácil, né? De cadeira. De cadeira agora. De cadeira. Deve te ver com perigo. Primeira vez, né? Tá tendo aqui com o morador, hein? Primeira vez. Com seu carro ainda, né? Com meu carro. Com seu carro. Nunca vi. Será que não consegue colocar o vila lá no terreno? Para tirar uma foto. Claro que não. Não tem entrada. Ah, mas deve fazer um. Pegar umas tauba. Não deve fazer nenhum. Pegar umas tauba e fazer a entrada de tauba. Vamos ver qual que é a rua que desce. Vai para a gente aprender. Aí, mano. Vamos filmar muito não, né, velho? A casa dos outros. Vamos só filmar a estradinha nossa aqui. O pessoal não quer que me mostre a casa, né? É. Béozinho. Sempre. Já tem um Béozinho. Já tem chegando. Tá bom. É aqui, né? Não. É no próximo? Não. Galera do céu, sério mesmo, mano. Você que tá assistindo esse vídeo aqui agora. Tô compartilhando isso com vocês, mano. Porra, quando eu imaginei que ia comprar um terreno, mano. Mas é lindo, né? Né? Tipo, mano, eu desejo tudo isso pra vocês também. É, eu ia falar isso. Serve de estímulo, né? Sim, lógico. Cara, isso já passou, Iara. Foco. Não passou aí, não. Fala uma palavra boa pra galera aí, Iara. Não, é verdade. Foco e fé é acreditar em si, né? Tu faz tempo que tu tá nessa jornada aí, nessa caminhada. E um dia deu certo. Faz tempo que eu tô. Como é que ela é? Como é que é? Faz tempo que tu tá lá nessa caminhada toda. Caminhada, caminhada. Tu não chega nunca nesse lugar que tu caminha. Carlitinha, tu acha que tá errado, viado? Calma, viado. Vamos dar um rolê aí. Ele se perdeu. Tá perdido, não. Ele tá chegando. Porque ele entra no lago com o bagulho. Não é essa aqui, não, Mortadela. Não, não é essa aqui, viadela. É uns quatro lá pra cima. É, eu também acho. Ih, pode entrar aqui, Carli do céu? O terreno é meu, pô, ué. Não vou poder entrar com o meu carro. Não, esse aqui não é teu. Calma aí, Carli. Passar pela passagem. Ó, e tem alguém que parar o carro na frente da minha casa ali, ó. Se alguém reclamar, é meu terreno aqui. Aqui, irmão. Aqui, não. Eu vou meter uma thumbzona aqui com o vilão no meio do bagulho, mano. Vamos chocar todo mundo. Ai, galera, chegamos no nosso terreno. O vizinho deve estar olhando e falando assim, meu Deus do céu, que que esse louco tá parando esse carro no meio do terreno com essa câmera aí. Já parou. E vamos fazer o baixo assinal do vizinho, vizinhada. A gente é gente boa, mano. Fica tranquilo, né, velho? Era pra trazer alegria pra vocês. Só. Vocês podem, todo mundo, ó, pode encostar aqui em casa, tá ligado? Trocar uma ideia, tomar um cafezinho da tarde. Fala aí. Olha que cê tá rindo. Tô fazendo amizade com os vizinhos, mano. Tá certo, tem que dar um jeitinho, né? Não é verdade? Ó, a prima que simpática vai morar aqui junto com a gente. Deus quiser, né? Deus abençoe que deu tudo certo, galera. O terreno aí comprou. Agora ainda tem que ir atrás do dinheiro pra comprar o resto, tá ligado? Calma, é porque o terreno tá aqui. A gente vai falar que a gente vai vender o vilão, vai vender o quê? Vender o vilão. Vai vender tudo que tem. Se vender tudo, não paga nem as porra da casa. Prima, qual o seu valor pra nós vender o C? Quanto cê se pagaria? Enquetezinha. Enquetezinha. Não, mas pode ter essa beldade em casa aqui, ó. É, uns 10 milhão. Não, tá pouco. Não, tá pouco? Quanto cê pagaria na prima? Não, que a gente vai vender. Daqui a pouco ele vai querer me rifar também. Link na descrição aqui, ó. Link tá na descrição já, galera. Tá pra cima aí, ó. Concorre a prima. Mano, aí rapaziada, ó. Já metemos o vilãozão no terreno. É nosso. Igual eu falei pra vocês, galera. Tipo assim, tá valorizando muito. Ah, não tem problema. Aí vende, abre a boca aqui e vende na hora que quiser, fi. Tá bem valorizado, sabe? Porque, galera, a gente tava vendo um outro terreno aqui, né? Nesse meio tempo aqui, a gente fecha esse aqui. E, mano, por coisa de dois dias, o cara já subiu o valor absurdo e fomos ver, já tinha vendido, né, Carledo? Então, tipo assim, galera, de qualquer forma foi um investimento, entendeu? Precisar, eu acredito que amanhã, depois a gente precisar, a gente consegue... Não, já tem gente querendo comprar. Já tem gente querendo comprar, já ofereceram. O Eduardo da Imobiliária falou, ó, se você quiser vender, já tem gente querendo comprar. Então, entendeu, galera? Mas a nossa intenção é construir o nosso barraco aqui, mano. Construir o nosso barraco aqui e vir morar aqui, né, galera? A gente não vai vir fazer zorra nem nada. A gente quer só... A gente podia estar matando, roubando, né? Mas a gente só está querendo construir uma casa. A gente só quer morar, mano. É, só morar e fazer o que gosta dentro de casa. O que é? Mexer com os carros, mexer com os... Com esse trânsito aí, né? Ué, mexer com o carro, mano. Você é louco? A cara dele... Ele ficou sem graça. Ô, moleque, é isso aí, fiante, ó. Olha que da hora essa imagem, mano. Deixa eu filmar aqui de longe pra você e deixa os dois loucos ali. Vilãozão aqui já, galera. Espero que vocês estejam felizes. Deixa um comentáriozinho pra nós aí, mano. Vou fazer uma thumb aqui, ó. Carlito, será que dá pra nós dar um zerinho aqui com o vilão? Também não, né? Tô brincando, galera. Hoje é o vizinhozinho, tô brincando, tá a vizinhada. E é isso aí, negada. Não tem muito o que dizer pra vocês, não, mano. Aqui tá a nossa sede, vamos atrás das coisas. Vai dar certo, vai. Vamos fazer projeto e meter marcha, entendeu? Assim que for tendo atualizações, eu vou avisando vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vê aí se você continua inscrito no canal, porque muita gente tem reclamado que vai ver, não tá mais inscrito no canal. Deixa o seu like nos vídeos, deixa o seu comentário sempre, mano. Sempre. Tipo, assistiu um vídeo meu, mano? É um apelo que eu faço pra vocês, tá ligado? Eu faço tudo isso aqui por vocês, ó. Mas o comentário de vocês é muito importante, mano. Então se assistiu, não esquece. Tipo, não tem o que comentar. Comenta, ô, Faustino, de boa, tamo junto, pá. Mano, se todo mundo sempre comentar, velho, nós regaço o bagulho, tá ligado? E é isso aí, galera. Tá contente, gente? Parabéns, merece muito. Roltou só o minhoquinho aqui hoje, hein? Mas ele vai aparecer muito aqui, ó, mano, ó. Ele vai aparecer muito aqui com a gente. Esse é um dos porquê que eu quero, tá ligado? Vim morar aqui pra reunir os meus amigos e todo mundo gravar vídeo. E, mano, ó, como diz o Digão, como que é? O foguete não tem ré? O foguete não tem ré. É, só pra eu decoder, é isso aí que ele fala. Falou pra vocês, gente, tamo junto. Tchau, tchau.